Cléide... bom dia, fia... tudo bem? Elias, tá bom? E eu também quero saber... se você sabe alguma coisa da dona Helena... fala pra mim... como é que ela está, tá bom? Você quer mais vizinha dela aí? Sim, porque... eu quero visitar, mas não tenho coragem... tá bom, Cléide? Bom dia, fia... Oi, mulher... tudo bem? Quanto tempo? Como é que você está? A Helena? Ah, mulher... nem te conto... Cléide? Que áudio é esse? Eu quero que você fala pra mim o que está acontecendo. Eu não estou entendendo esse áudio aqui, não. Quem está falando... quem deixou de falar... tá bom, fia? Eu quero saber você falando pra mim o que aconteceu. Se está tudo bem. Então, mulher... Elias, Elias também já se foi. Helena, Helena, você não quis visitar ela, agora tu vai visitar ela lá no cemitério. Porque a gente não pode deixar pra amanhã o que a gente pode fazer hoje não, viu? A gente tem que aproveitar as oportunidades, não é esperar as pessoas morrerem pra poder ir no velório, não. E eu vou falar outra coisa. A senhora que é amiga dessa Cléide... Fala pra ela pagar o povo, viu? Porque esse número aqui não é da Cléide mais, não. Esse número não é da Cléide há muitos anos. Eu não aguento mais receber ligações... Cobrando a Cléide. Ô, minha caloteira, Deus me livre, viu? Deve o BMG, deve Casas Bahia, deve o raio que o parto, deve... Nosso Deus! Eu nunca vi uma mulher que compra tanto... E não paga, né? Porque é um tanto de cobrancidade dessa Cléide. Pois é, minha filha. Esse é um conselho que eu te dou, viu? Deixa de preguiça. Levanta-se rápido do sofá e vai visitar a mulher lá. Eu, hein?